Fala pessoal, nesse vídeo eu vou trazer como você criar uma operação de taxa variável de semente e também se você quiser adicionar na mesma operação uma adubação, uma recomendação de fertilizante. Então o primeiro passo a gente vai aqui em registros. Vamos supor que a gente vai adicionar em duas zonas diferentes, né? A gente pode ou adicionar uma zona que a gente já criou aqui, né? A gente pode vir aqui nesse botãozinho e carregar uma zona de manejo ou a gente pode criar uma zona de manejo aqui. Eu vou criar uma só com duas áreas que vai ficar mais fácil. Eu venho até aqui na operação e seleciono Crop Establishment and Imputs. Seleciono aqui. Nessa área de cima aqui eu vou adicionar a taxa de semente e taxa variável, né? Vou adicionar aqui uma taxa de cem. Na verdade eu vou colocar... Primeiro eu tenho que colocar a cultura, né? Eu vou colocar aqui com soja. Então eu vou colocar sementes por hectare. E na parte de baixo aqui eu vou criar uma adubação de fertilizante, tá? Então eu venho aqui em fertilizante. Seleciono um fertilizante qualquer aqui comercial. Se eu não tiver aqui, eu posso ir lá em config e criar um manual, tá? Eu posso criar com qualquer nome que eu quiser, da forma que eu quiser. Tem outros vídeos aí no YouTube mostrando como criar um produto, tá? Aqui eu vou selecionar um comercial mesmo. Qualquer produto só pra gente seguir, tá? Vou colocar esse 0014 e esse MKP pra aparecer na minha lista ali, tá? Então eu venho aqui e seleciono esse MKP. Coloco uma taxa de 250, por exemplo. Aqui de desportar. E vou salvar. Lembrando, pessoal, quando for salvar, tem que sempre marcar essa caixinha aqui, ó. Senão o sistema não entende que é uma recomendação, tá? Coloco o ano aqui e coloco o nome se eu desejar. Então eu vou colocar teste vídeo, tá? Então... Se eu navegar até em mapas E eu clicar aqui em Operation Rex, eu consigo ver Essa operação, tá? Ela sempre vai vir separada assim, viu, pessoal? É uma operação de... E também, se eu clicar duas vezes aqui em cima, ó... Ele vai abrir pra mim e eu consigo ver que ele tem também uma operação de semente, né? Eu posso vir aqui e ver só a de semente. Lembra que a gente fez na parte de cima e na parte de baixo a gente fez a adubação, tá? Eu posso ver outras coisas também, qualquer cultura, né? Se eu tiver selecionado culturas diferentes, ele apareceria pra mim aqui só de beans e embaixo outra cultura que eu tenha selecionado. Mas como é uma só, é isso aí, tá? Eu posso selecionar aqui, por exemplo. Apesar de ser a mesma operação, pessoal, ele sempre vai ser uma operação... Apesar de ser a mesma operação, sempre vai ser arquivos separados na hora de exportar lá na máquina, tá? Então a gente pode vir aqui ou em exportar ou a gente pode vir aqui em dados, exportar dados, exportar recomendação. Aqui é só um atalho, tá? Então eu vou vir aqui mesmo, vou vir em exportar. Ele já seleciona os dois que eu tô usando aqui, tá vendo, ó? Que é plantio e fertilizante comercial. Comercial significa que tá naquela lista aqui que é a nossa interna, né? Se eu tiver selecionando um customizado que eu criei aqui em config, eu selecionaria essa caixinha aqui também do custom, de customizado, né? Aqui eu seleciono qual formato eu vou trabalhar, né? Lá no controlador. Tanto do plantio quanto do... Tanto do adubo quanto do plantio, né? Aqui eu vou selecionar o shape só pra gente seguir mesmo. Ele já me dá os dois aqui, tá vendo, ó? Pra eu selecionar. Eu dou um próximo. Aqui nesse padrão eu coloco o produtor talião em produto. Pra ele adicionar o nome que eu quero aqui, né? Simplesmente ele muda o nome aqui embaixo, tá vendo, ó? Então, se eu colocar produto talião produtor, ele vai colocar o produto primeiro. O talião, que é o nome do talião aqui. E o produtor no final, tá? Eu gosto de deixar o produtor talião produto, mas tanto faz. E aqui eu seleciono onde eu quero salvar essa operação. Eu vou colocar aqui teste vídeo. E vou adicionar aqui essa recomendação de plantio e adubação, tá? Aqui eu dou um exportador. As minhas recomendações foram exportadas com sucesso. Se eu clicar aqui na pastinha onde eu criei, eu vou conseguir ver que tem dois arquivos, né, pessoal? Então, tem o arquivo aqui que é da adubação, né? Que é o MKP lá que eu selecionei. E tem também um de, só o BIM que está escrito aqui, que nada mais é do que a recomendação de semente, né? Taxa variada ou taxa fixa, que nem eu fiz ali uma taxa só, tá? Se eu abrir aqui, ó, no Excel, eu consigo ver as taxas no DBL. Então, a taxa que eu criei, né, só 100 lá. Sementes por hectare. Aqui eu tenho a cultura que eu vou trabalhar, né? Tá? E a onda de medida. Se eu clicar aqui, ó, no MKP, eu consigo ver também essas informações só que pra adubação, tá? Tá vendo? Lembra que eu adicionei só 250 lá? Tá aqui o nome lá do produto, né? E aqui a taxa 250, tá? Como tinha duas áreas, sabe que ele vai aplicar 0 em uma e outra ele vai aplicar 250, tá? Ele sempre vai separar pra você automaticamente. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, nos chamem e até mais.